Oi, gente, tudo bem? Vamos embora mais uma receitinha? Então, vamos lá. Bom, gente, eu vou colocar aqui três ovos. Vou usar três colheres de sopa de açúcar. O açúcar que eu tô usando aqui, ele é adoçante, tá, gente? Desculpa. O adoçante culinário. Mas se vocês for usar o açúcar normal, vocês usam uma xícara, tá certo? Vou usar aqui, gente, um copo de flocão, tá, de milho, um copo de leite. A medida que eu tô usando, gente, é esse copo de requeijão, tá? Meia xícara de óleo. Dois copos de farinha de trigo. Cinquenta gramas de coco ralado. Uma colher de fermento em pó. Aqui eu tenho a forminha, já untei com manteiga e farinha de trigo. Agora eu vou colocar aqui nossa massa. Vou levar ao forno, uns quarenta minutinhos, cinquenta minutinhos. Aí, quando tiver prontinho, eu boto aqui e mostro pra vocês. Até daqui a pouco. Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje. Eu espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve. Um beijo. Um abraço. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima. Beijo.